Estamos na região sudoeste de Goiás, próximo às divisas com os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Por essas rodovias passam quase toda a maconha e a cocaína que entram no Brasil. Mas é o contrabando de agrotóxicos e defensivos agrícolas que vem chamando a atenção da polícia. O agricultor compra esse agrotóxico achando que é original e acaba aí ao final da sua plantação tendo um prejuízo monstruoso. Nesse sentido a polícia civil tem agido para tentar combater esse tipo de crime aqui dentro do estado. Só esse grupamento criado pela Polícia Militar Goiana para patrulhar as divisas de Goiás com outros estados a apreendeu no ano passado quase 270 toneladas de produtos químicos roubados ou adulterados. Um aumento de quase 200% em relação ao ano de 2020, quando 97 toneladas foram apreendidas em rodovias que passam por Goiás. Várias outras cargas de agrotóxicos também foram apreendidas pela Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal. Estima-se que em 2021 foram apreendidas em solo goiano quase 300 toneladas de agrotóxicos de origem duvidosa. Por trás desse negócio clandestino e perigoso estariam traficantes de drogas que viram no contrabando de agrotóxicos uma oportunidade de ganhar muito dinheiro. Além de ser mais lucrativo para os criminosos, o contrabando de agrotóxicos tem penas pequenas, no máximo 4 anos de prisão, ao contrário do tráfico de drogas que tem penas mais duras. O agrotóxico é contrabandeado, é o agrotóxico já falsificado na sua origem, enquanto o agrotóxico que é adulterado, ele faz parte de uma carga que foi subtraída, ou por roubo, ou por furto, ou por intermédio de um estelionato. Essa carga, esse produto é levado para um laboratório ilegal e aí eles procedem na adulteração desse produto. Um produto de 20 litros, por exemplo, eles conseguem transformar esses 20 litros em 200 litros. Então, o cheiro, a cor, assemelha-se muito ao produto original. Eles utilizam de uma embalagem falsificada, embalagem fabricada por gráficas. A delegacia já tem, já deflagrou uma operação nesse sentido, já prendendo mais de 15 pessoas especializadas nesse tipo de crime, que causou aí mais de 120 milhões de reais de prejuízo para produtores do Estado. As rotas usadas para transportar os defensivos agrícolas são as mesmas utilizadas para o tráfico de maconha e cocaína. O agrotóxico contrabandeado, que vem direto da China, ele chega por meio, ilegalmente por meio dos nossos portos, e chega ao Estado de Goiás, de onde ele é distribuído para as outras regiões. Esse produto, ele é manipulado no Estado de Goiás e é distribuído entre os agricultores aqui da região, pelo Brasil, distribuído pelo Brasil. Usados em lavouras, principalmente de milho, arroz e soja, os agrotóxicos contrabandeados normalmente entram no Brasil através da fronteira com o Paraguai ou através do Uruguai. São grandes carregamentos de agrotóxicos, como esse aqui. Os produtos são transportados em grandes carretas, em caminhões-baús, caminhonetes e até em carros pequenos, misturados a alimentos e cigarros. Em pó, frascos, galões e tambores de mil litros, os agrotóxicos são fabricados na China e vendidos de forma ilegal no Brasil. E o preço é o que mais atrai o produtor rural, que compra os produtos adulterados ou contrabandeados. No mercado negro, os produtos são vendidos por cerca de 30% do valor do produto nas lojas legalizadas. O contrabando aumenta em períodos próximos aos plantios de lavouras. Por trás desse negócio, existem produtos roubados, contrabandeados e adulterados. Normalmente, as organizações criminosas praticam essas duas atividades delitivas. Quando há um aperto por parte das forças policiais no combate ao tráfico de drogas, essas organizações criminosas costumam migrar para o contrabando ou a falsificação desses produtos defensivos, tendo em vista o valor agregado da sua venda no mercado negro. Na lista dos produtos mais contrabandeados ou adulterados, está o benzoato de emamectina, inseticida usada no combate a pragas em plantações de soja. Até 2017, esse produto tinha venda proibida no Brasil, mas depois a venda foi liberada desde que tenha concentração máxima de 5%. Para tentar burlar a fiscalização, os contrabandistas colocam a inseticida na embalagem de outros produtos, como de sulfato de manganês. Superintendente substituto do Ministério da Agricultura em Goiás, Arnoldo Daia afirma que os contrabandistas de agrotóxicos falsificam e até compram embalagens vazias para vender os produtos adulterados. Além de porta de entrada, Goiás teria se transformado num importante polo de adulteração de defensivos agrícolas, que são vendidos para vários estados brasileiros. O risco é muito alto, porque você está consumindo um produto e foi aplicado naquela lavoura, pode ter sido aplicado um produto que não tem registro no Brasil, que é proibido no Brasil. Então isso pode causar danos futuramente à pessoa que está consumindo. Em junho do ano passado, nós recebemos uma denúncia de produtores de Roraima que usaram um produto recomendado para o arroz, para controle de doença do arroz, que é a brusone, e esse produto não funcionou. Aí nós fizemos uma investigação e eles compraram o produto em Goiás e descobrimos que esse produto estava sendo falsificado dentro de Goiânia. Eles compraram, tiveram um prejuízo enorme lá em Roraima, porque compraram um produto falsificado que não tinha o que falava no rótulo do produto. Então às vezes o produtor que vai comprar esse produto achando que está mais barato, que está mais fácil, ele pode ter um grande prejuízo lá na frente. Isso mesmo, Alvarez, é o que a gente fala. Se tiver muito abaixo do preço do mercado, tem que desconfiar. Esse laboratório clandestino foi fechado em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. 150 toneladas de agrotóxicos e fertilizantes foram apreendidas durante a operação feita pela polícia, órgãos ambientais e o Ministério da Agricultura. O galpão, sem nenhuma identificação, estava cheio de produtos químicos, já prontos para serem vendidos. O destino de tudo que foi encontrado aqui seriam cidades do interior de Goiás e do Mato Grosso. Levantamentos feitos pela polícia mostram que os agrotóxicos são produzidos na China e chegam ao Paraguai em forma de pó. O transporte dos contêineres é feito em navios e aviões. Seguindo a mesma rota usada por traficantes de maconha e cocaína, os agrotóxicos saem do Paraguai de carro, passando pelo Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul até chegar em Goiás, através da região sudoeste. Essas imagens mostram a apreensão de meia tonelada de agrotóxicos de origem suspeita, apreendida pelos policiais militares. A caminhonete com os produtos químicos foi apreendida em Jataí, no sudoeste goiano. Os agrotóxicos seriam vendidos para agricultores da própria região. Uma outra rota utilizada pelos contrabandistas sai do Paraguai, passa por Minas Gerais e depois entra em Goiás, através do entorno do Distrito Federal. Em Cristalina, cidade goiana que fica próxima à Brasília, policiais do Comando de Operações de Divisas apreenderam 24 toneladas de agrotóxicos ilegais produzidos na China. A carga, avaliada em R$ 1,5 milhão, era transportada numa carreta roubada. Essa caminhonete foi abordada por policiais também no entorno do Distrito Federal, com 2.500 litros de defensivos agrícolas ilegais. Além do transporte ser feito de forma irregular, a carga, avaliada em R$ 250 mil, não tinha documentação. Essas imagens mostram parte dos agrotóxicos apreendidos em Goiás no ano passado. Os produtos em forma de pó entram no Estado e aqui são diluídos em água ou outros produtos químicos e vendidos para produtores rurais. Esse produto é manipulado ilegalmente no país e é distribuído entre os agricultores. Quando está nítido para os policiais que o produto é originário da China ou de outros países produtores, ele é encaminhado, por meio do contrabando, para a Receita Federal. Quando nós encontramos o produto já manipulado, nós encaminhamos para a agrodefesa, que é a autoridade responsável. As organizações criminosas têm se reinventado, têm buscado alternativas para fomentar outros crimes. E o contrabando de agrotóxicos entrou nesse cenário dado o alto nível de rendimentos. Nós já encontramos, Oares, já realizamos diversas apreensões, inclusive de agrotóxicos em meio a alimentos. Nós sabemos que esses produtos causam sério risco à saúde humana, ele traz sérios riscos à cadeia alimentar, além de causar sérios danos graves ao meio ambiente. Levantamentos realizados pelos policiais aqui do COD, que é o Comando de Operações de Divisas, que é um grupo de elite da Polícia Militar de Goiás, dão conta de que os agrotóxicos apreendidos nas rodovias que passam por Goiás têm destinação não só para a agricultura, mas também para o tráfico de drogas. O subcomandante do COD estava me explicando aqui que em várias operações de estouro de laboratório para refino de cocaína, eles já localizaram produtos idênticos aos que foram apreendidos nas rodovias com destinação para agricultura. Capitão, isso significa que nos laboratórios para refino da cocaína estão utilizando agrotóxico, veneno, utilizado em lavouras? Sim, as organizações criminosas utilizam diversos produtos químicos que são misturados à pasta base de cocaína para obter, consequentemente, a cocaína comercializada, que é traficada no âmbito das cidades. Nesses laboratórios, então, vocês já encontraram embalagens com produtos parecidos com esses apreendidos em grandes cargas de agrotóxico? Sim, em pelo menos três operações no ano de 2021, nós encontramos embalagens indicativas de que o agrotóxico estava sendo utilizado por essas organizações criminosas para o refino da cocaína. Inclusive, laboratórios estourados aqui mesmo na região metropolitana? Sim, dois deles na região metropolitana, em Aparecida de Goiânia, nós realizamos a apreensão de grande quantitativo de agrotóxico associado à pasta base de cocaína. Ou seja, a destinação, além da agricultura, estão utilizando esses produtos no refino da cocaína, né? Exatamente. Esse produto, muitas vezes, contrabandeados ou falsificados, ele tem entrado no nosso mercado. Produtos esses que fomentam organizações criminosas e nós estamos de olho. Nós estamos realizando apreensões diariamente, realizando várias apreensões no âmbito do estado de Goiás. Ao comprar defensivos agrícolas ilegais ou sem comprovação de origem, os agricultores estariam financiando o crime organizado. O contrabando de agrotóxicos é tão lucrativo para os criminosos que algumas facções estariam trocando a maconha e a cocaína pelo contrabando de defensivos agrícolas. Estima-se que cerca de 20% de todos os agrotóxicos utilizados no Brasil sejam contrabandeados. O papel da Receita Federal do Brasil na apreensão de agrotóxicos refere-se aos agrotóxicos importados ilegalmente. O contrabando. Esses produtos entram no país pelas fronteiras, evadindo-se da fiscalização e geralmente são produtos que não obedecem a legislação brasileira. São apreendidos, encaminhados ao depósito da Receita Federal e após a autuação são destruídos, respeitando as normas ambientais. Esse é um papel importante desenvolvido pela Receita Federal porque é uma proteção à sociedade brasileira. A Receita trabalha também com investigação conjunta com outros órgãos de fiscalização e de polícia para que juntos consigamos resultados melhores em prol da sociedade brasileira. De acordo com a Receita Federal, no ano passado foram apreendidos quase 12 milhões de reais em agrotóxicos contrabandeados que entraram no Brasil. Só em Goiás foram apreendidos quase 1 milhão de reais em agrotóxicos contrabandeados, sem contar os produtos adulterados que foram encontrados em laboratórios clandestinos ou sendo transportados sem documentação. A Receita Federal, através de suas equipes de fiscalização, efetua gerenciamento de risco e identifica com frequência agrotóxicos sendo transportados com notas fiscais frias, cuja identificação da mercadoria é distinta, como fertilizantes ou produtos químicos inofensivos. Isso coloca em risco a saúde dos trabalhadores na rede logística, pois eles manuseiam esse material, esse produto tóxico, sem qualquer cuidado. Então é um trabalho importante realizado para combater esses crimes de contrabando e descaminho de agrotóxicos no Brasil. Legenda Adriana Zanotto